Música Legal, estamos de volta e hoje é dia de Sexta Fora Que beleza, eu faço assim porque realmente rola uma animação, uma alegria, muito bacana A gente sempre quando tem um convidado por aqui num bate-papo maneiro de aprofundamento Falando sobre louvor, adoração, ministério, carreira E você confere, a partir de agora, Cleide Jane aqui num bate-papo no nosso Sexta Fora Alô meu diretor Fred Dib, alô meu editor Aperto, Play aí Roda Cleide Jane, Galeria Clipe, Sexta Fora Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora Minha convidada de hoje é a Cleide Jane, tudo bem Cleide? Tudo ótimo, prazer ter você aqui Prazer estar aqui com você Legal, a gente no primeiro bloco viu um clipe seu maravilhoso Com a participação do Fernandinho E a gente sabe que você foi backing do Fernandinho Eu queria que você falasse desse momento da carreira com o Fernandinho E a proposta de fazer um clipe, do lançamento de uma canção com ele Como foi a proposta, como foi a gravação, como foi a ideia disso? Essa parceria com o Fernandinho começou no CD Uma Nova História E nós fizemos também participação no DVD Uma Nova História O pessoal pode pesquisar, tem uma participação, a gente cantando junto com ele No DVD E de lá eu comecei a cantar com ele na estrada Foram quatro anos cantando na estrada E começou o projeto do CD Comecei a conversar com ele sobre o projeto do CD Aí eu falando sobre o CD, ele falou assim Eu não vou participar desse CD não Aí eu falei assim, ai pra mim vai ser um prazer E mostrei pra ele a música Que é a canção maravilhosa Que é composta pelo pastor Marco Salles E com a Aline Barros E quando ele ouviu a música Nasceu um coração dele, esse desejo de participar E fizemos essa parceria linda que Deus me presenteou Legal É muito diferente assim, eu sei que é Mas queria ouvir de você É muito diferente assim O fato de você ter um nível de responsabilidade como backing E depois você vir pra frente Assim, as vezes as pessoas não tem essa dimensão, né? Porque acham que ali é só cantar também Mas eu queria que você falasse um pouco dessa diferença De uma motivação em Deus, né? De ir pra frente, de conduzir, de ter uma carreira solo De ministrar, daquela função de apoio pra ir pra frente Como foi isso na sua vida? E quais são as grandes diferenças? Então, eu comecei a cantar desde 5 anos, né? E já tem mais de 10 anos que eu faço vocal Mas eu glorifico o Senhor que Ele me colocou Pra acompanhar homens e mulheres de Deus Pra aprender com eles, né? Esse processo Pra eu, quando chegasse esse momento Eu já estivesse pronta pra essa nova etapa É muito mais fácil fazer backing vocal, né? Até que com o pastor Fernandinho A gente estava ali junto com ele o tempo todo Na mesma ligação Profetizando junto com ele Ele sobre a vida das pessoas Então eu aprendi muito com ele, entendeu? Então, esse processo de transição Pra mim foi muito tranquilo Por causa desse tempo de estrada Que eu aprendi muito com ele Quais foram as outras pessoas que você trabalhou Assim que você pode trazer como referência Do que tem uma certa pitada De influência no teu ministério hoje Assim, além do Fernandinho Além do Fernandinho Tem a Êxila Que eu trabalhei muitos anos, né? Tanto que a música Tema do CD Nasce Pra Vencer É dela, né? Tem o Nani Zevedo Que é uma bênção Uma pessoa muito querida, né? Assim, outras pessoas Que eu trabalhei em estúdio Que o Cassiane Fernanda Brum Entre outros Eu aprendi muito com esses homens e mulheres de Deus Legal Graças a Deus Esse tempo, às vezes, não rolava assim Talvez uma falta de paciência De falar Caramba, eu já queria estar ali na frente E tal E fui guardando E fui guardando Pra esperar o momento certo Você fala de Deus assim Ter te preparado nesse lance prévio Com essas pessoas Mas como foi administrar Essa ansiedade De saber o tempo de Deus Em relação a ir pra frente Como Deus falou Tá na hora Como é que foi isso? Então, esse tempo Eu estava com a Êxila A gente passou aquele processo todo Que ela teve com voz Com voz, né? Que ela teve uma operação Sempre junto dela Trabalhando junto com ela Com o ministério dela Hoje eu congrego na DEVEC filial Que o esposo dela dirige E ela me levou na casa dela E falou assim Cleide, tá na hora Porque assim A gente, na correria de vida A gente meio que vai se acomodando um pouco Ministrando nas igrejas E a gente fala assim Não, vou fazer meu CD sim Mas eu preciso daquele start de Deus Pra começar, né? E Deus usou a vida da Êxila Fui na casa dela A gente conversou Ela falou assim Deus mandou te dar uma música E ela me mostrou várias canções E quando eu vi essa canção Nasci Pra Vencer Foi a confirmação De que era chegado o tempo De começar o projeto do CD em si Rola um friozinho na barriga Assim de uma Porque, como você falou, né? Uma coisa é apoiar uma pessoa Outra coisa é Se sentir meio insegura Assim, meio sozinha Assim, um friozinho Sim, sim Com certeza acontece Porque é um outro nível De responsabilidade Ali a gente está no papel De profeta Sim Então, é muita responsabilidade E eu amo esse prazer Que Deus Esse privilégio que Deus me deu De poder estar à frente agora Legal Aí vem um processo, por exemplo De seleção de repertório Uma coisa é estar num contexto De um ministério Onde as canções estão te passadas Outra agora Já nessa condição de solo Selecionar repertório Como foi isso Como foi teu coração A primeira canção Já vem meio que de presente Sim Mas depois as escolhas Eu vi que no teu CD Tem compositores importantes Fala um pouco desse processo Assim, do prazer de Ah, eu queria Tem a música do Marcos Salles Tem a música da Estela Fala um pouco desse processo Da escolha do repertório Para que isso se torne um CD Então, foi um processo De muita oração Como eu trabalho muitos anos Com isso Tenho muitos amigos Compositores Então, eu ouvi muita música E assim, eu continuava em oração Pedindo a Deus Para colocar as canções certas Para encaixarem na ideia Que eu queria trazer do CD Algo que mostrasse muito A minha personalidade musical Tudo que eu adquiri Durante esse tempo Aí, juntamente com o meu esposo Nós orávamos e pedíamos a Deus Recebi muita música Mas Deus foi colocando assim De forma particular Aquela música que tocava mais No meu coração E confirmava com o meu esposo E assim, a gente foi montando repertório Veio canções do Gilane Milena Que são duas pessoas queridas Eu pedi o Nani Uma canção E quando ele me trouxe Essa canção Sigo cantando Foi perfeita Para a composição do CD Para a história do Ministério Então, assim Deus foi trazendo Cada canção E foi se encaixando Além das canções minhas Que eu ainda fiquei Um pouquinho receosa É a receosa De colocar no primeiro CD Canções minhas Mas era a minha verdade Cantando Então, eu coloquei Cinco canções minhas Legal, que bacana Tem uma coisa assim também De, às vezes No processo de seleção De repertório Você tem um nível De classificação Mas depois que aquilo Vai maturando Com os arranjos Depois que você vai Experimentando no processo De ministrar Aquelas canções Parece que a classificação E a importância delas Vai mudando Sim Aconteceu isso Assim, de coisas Que no arranjo A canção que era Um pouquinho assim Ficou grandiosa Sim Tem alguma experiência Que você possa falar Do processo de gravação Que aconteceu Isso de maturação Das canções Sim, duas canções São duas canções minhas Que se destacaram No meu CD Que na verdade Eu coloquei as minhas canções Para compor Para dar uma pitada autoral Isso, isso Mas essas duas canções A canção levantai E a canção descansarei Elas tomaram uma forma Assim, muito grande E a canção levantai Nessa minha caminhada Já nas igrejas Ela tem se destacado muito No meio dos jovens Que ela fala Levantai jovens Levantai igreja É tempo de reagir E realmente A gente tem vivido Esse tempo De jovens Que querem se levantar Para fazer a obra de Deus Para fazer a diferença E a canção descansarei Ela se destacou Porque ela é Uma canção Que tem muito vocal A gente vai para um intervalinho Rapidinho A gente vai para um break No próximo bloco Essa menina fera Que tem aí de Jane E a gente volta já já Segura, segura Não zapeia não Que eu volto já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus